Fala pessoal, beleza? Olha só, hoje dia 14 de julho foi publicado a lei 17.268 de 2020 aqui no estado de São Paulo e é uma lei que vai trazer diversas informações importantes durante esse estado de calamidade que nós estamos vivendo e isso naturalmente vai afetar os concursos públicos. Então fica até o final, se você está interessado nos próximos editais, se você foi aprovado para investigador e tem medo de saber se precisa passar ou não esse período e essa lei vai falar se precisa ou não esperar passar esse período para nomear para você que está estudando para algum edital já autorizado mas ainda não publicado, para algum concurso, e se você ficou sabendo dessa suposta obrigação dos funcionários públicos da ativa de doarem parte do salário para combater esse período, essa doença, esse vírus que está por aí, será que é isso mesmo? Será que o funcionário público vai ser obrigado a doar parte do seu salário? Fica até o final que eu vou comentar um pouco sobre tudo e eu não vou comentar, obviamente, toda a lei porque a lei fala de vários outros assuntos. Fala, por exemplo, de prevenção à violência doméstica e familiar que, aliás, trouxe bons mecanismos para coibir até para, no caso, conseguir socorrer a mulher o mais rápido possível. Então trouxe algumas coisas boas. Teve até algo interessante que me chamou a atenção sobre deliveries, até sobre isso. Por exemplo, se você é idoso e tem mais de 60 anos, você tem prioridade no delivery. Então se eu, o Diego Libo, pedindo um lanche e o idoso pedir um lanche para o mesmo estabelecimento, o idoso tem prioridade para receber aquele lanche. Até isso, essa lei trouxe. Mas vamos lá, porque como eu falei para vocês, como toda lei, a gente precisa sempre desconfiar, fazer uma análise crítica e sempre correndo o risco de ter recebido um cavalo de Troia. Porque como eu falei para vocês, tem coisas boas, também tem coisas ruins, como eu vou destacar para vocês. Então vamos lá começar analisando o artigo primeiro, só para vocês entenderem o objeto dessa lei. Essa lei estabelece medidas emergenciais de combate à pandemia, não posso falar, senão o YouTube arrebenta com o meu vídeo aqui, no âmbito do Estado de São Paulo, aplicáveis enquanto perdurar o estado de calamidade pública. E o detalhe é esse, o estado de calamidade pública reconhecida pelo decreto que eu já comentei aqui no canal, o decreto 64.879 de março de 2020. E esse decreto vai ser muito importante para a nossa análise aqui. Diego, e sobre os concursos? Vai ter algum impacto? Vai, vai. Mas percebam que essa lei não detalhou tanto quanto ela poderia. Vamos ver, vamos verificar, vamos lá. Olha o que diz o artigo terceiro, já deu um salto aqui já para aquilo que interessa. Fica autorizando a suspensão dos prazos de validade de concursos públicos, olha o detalhe, já homologados na data da publicação do decreto que eu referi no artigo 1º, enquanto perduraram o estado de calamidade. Então cuidado, prestem bem atenção, porque aqui está suspendendo os prazos de validade dos concursos autorizados a partir de 20 de março. Diego, e o que veio antes? Olha, essa lei estadual não está falando do que veio antes. Pode vencer? Depende. Porque nós temos uma lei federal que suspende tudo. Então vejam, essa lei estadual poderia suspender tudo logo para já corroborar com essa lei federal. Então fica esse vácuo, porque a lei federal realmente só suspendeu aquilo que foi autorizado a partir de 20 de março. Parágrafo 1º ao disposto nesse artigo. Aplica-se aos concursos públicos realizados em todos os poderes. Poder executivo, legislativo, judiciário, ministério público, tribunal de contas, defensoria pública que entidades da administração indireta do estado. E os prazos suspentes voltarão a correr a partir do término do período de calamidade pública. Ou seja, o término desse período depende de um ato do poder executivo do governador do estado de São Paulo para falar ó, galera, acabou, daqui por diante, vida que segue, vida volta ao normal. Então tomem cuidado, porque tem gente que está estudando para concursos autorizados muito antes. Só que vejam, não vai mudar em nada. Não fica tão preocupado assim pelo seguinte. Ah, diga, mas nós temos concursos, por exemplo, da PCCP que foram autorizados antes de 20 de março. Não tem problema, porque a lei federal já garantia a suspensão desses prazos. E mesmo que alguma corrente minoritária no estado de São Paulo entenda que venceu o prazo de validade, basta fazer aquilo que a PCDF fez. Publicar ali uma edificação e simplesmente estender o prazo de validade, um novo prazo de validade. Então não vai ser um grande problema o prazo de validade. Eu estou falando isso, batendo bastante nessa tecla, porque tem muita gente que vem me perguntar aqui no canal e vejam bem, prazo de validade é algo superado. Isso não vai ser problema para publicar os próximos editais, tá? E o decreto requerido no artigo 1º, ele já fala da publicação do edital. Então nós temos que conjugar essa lei com o decreto de 20 de março. Esse decreto, em síntese, ele vai falar o seguinte. Pode ter concurso público, aliás, a lei federal também. Pode ter concurso público? Pode, desde que seja para vagas, para cargos vagos. Para cargos vagos. Como é o caso da Polícia Civil de São Paulo, para Polícia Militar de São Paulo, dentre outros concursos que nós estamos aguardando aqui, nós estamos aguardando no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, dentre outros. Então pode sim ser publicado novos editais. O que essa lei faz é suspender o prazo de validade, porque vai ter concurso que naturalmente terá o seu rumo atrasado, tá bom? Então é só para isso, mas ainda que sim, finalmente, pode ter concurso público sim. Agora, no segundo ponto, eu quero chamar a atenção para vocês, para vocês perceberem que o Brasil não é para amador. O Brasil não é para café com leite. Porque essa lei aqui foi apresentada pela LESP e o governador, o João Dória, ele vetou alguns pontos que ele achou impertinente. Então vocês vão perceber o nível de transparência no estado de São Paulo. Olha só que curioso, olha esse artigo 5º, galera. Transparência pura. Com a finalidade de dar ampla transparência, a gente precisa de transparência, até porque vários estados estão passando por vários escândalos de corrupção com verbas públicas, porque é período de calamidade pública, flexibiliza, dá direitos a gestores a gastar dinheiro de uma forma muito maior do que aconteceria no estado de normalidade. Então a galera está gastando, está tendo muita corrupção. Olha o que diz esse artigo 5º. Com a finalidade de dar ampla transparência às ações voltadas de combate à contenção do problema, os recursos públicos federais repassados, então que chega da União para o estado de São Paulo, os recursos do Tesouro Estadual, doações e outros recebidos pelo estado de São Paulo, bem como os recursos públicos estaduais repassados aos municípios para enfrentamento da pandemia, deverão ser objeto de detalhada prestação de contas nos sítios oficiais próprios do estado. Ou seja, vai ser uma prestação de contas pública onde cada cidadão poderá saber o que está sendo gasto, como está sendo gasto, o que entrou, o que saiu, tudo contendo as seguintes informações. Então vejam, os incisos, parágrafos e letras a seguir vão detalhar como deverá ser feita essa transparência. Agora virando a página, olha o que aconteceu, galera. O governador vetou tudo, tudo, todo o procedimento de transparência foi vetado. Traduzindo, não tem procedimento para transparência. É aquilo que a gente chama de letra morta. Você traz a obrigação, mas não traz o procedimento de como ela será concretizada? Ela não será concretizada. Então está aí mais uma transparência do nosso estado de São Paulo. Vamos ver como é que isso vai ser aplicado, se é que será aplicado, porque agora ficou bem esquisito. Tá bom? Diego, e os investigadores, outras pessoas que foram aprovadas em concurso público, os remanescentes, eles podem ser chamados ou agora, com tudo suspenso, vai atrasar mais ainda? Vocês vão perceber que a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela aprovou essa permissão. Podem sim ser nomeados, tá? Agora depende só da boa vontade do governador. Vamos verificar. Olha o que diz o artigo 7. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias para prover os cargos vagos existentes no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, nomeando remanescentes de concursos públicos cuja validade não tenha expirado. Tá bom? Não tenha expirado. Diego, mas aqui fala só da Secretaria de Saúde e tal e não veta os demais cargos. As outras leis já tinham autorizado. Então, como eu disse pra vocês, choveu no molhado. Aqui, o artigo 7, ele só reitera, só reforça aquilo que já estava autorizado. Os remanescentes podem sim ser nomeados. Até porque nós estamos falando de cargos vagos. Cargos vagos. Então, hoje, depende mais de vontade política do governador. Não tem nada, absolutamente nenhuma barreira jurídica que impeça o Estado de São Paulo de nomear, por exemplo, os investigadores aprovados no último concurso da PCCP. Tá bom? O último ponto que eu quero destacar pra vocês, muitos servidores me mandaram mensagem. Eu tenho muitos amigos e seguidores também que são funcionários públicos, policiais, muitos alunos aprovados. E talvez tenha sido o ponto mais polêmico pra eles, que eles estão desesperados falando o seguinte. A gente falou, Diego, querem cortar o salário do servidor público e do funcionário, é isso. Não é bem isso, calma. Tem muita gente criando pânico de forma desnecessária, achando que vão arrancar parte do salário do funcionário público. Não é isso. Vocês vão ver que vai ser uma doação voluntária. Eu achei até estranho isso aqui. É uma possibilidade. Se você quiser doar seu dinheiro, você pode. Vai ter um acompanhamento, vai ter um controle ali de transparência, de fiscalização. Mas nesse período, não sei. Vamos lá, vamos pra tela. Veja. Olha o que diz o artigo 9. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e regulamentar, ou seja, é só uma autorização. Ainda depende de regulamentação do Executivo. Programa com o objetivo de angariar recursos exclusivamente para o combate ao problema. Aí vem lá. Por meio de doações de uma parcela da remuneração dos agentes públicos em atividade. Ou seja, quem tá aposentado, não. No Estado. Da administração direta e indireta. Aí vem o procedimento. Olha o parágrafo primeiro. A adesão do agente público ao programa reterito no Caput consistirá em ato de caráter voluntário e espontâneo. Sem qualquer cunho obrigatório. Então isso é bom reforçar. Porque na prática, a gente pode acabar se deparando com alguns casos de autoritarismo, alguns casos, enfim, que podem forçar constranger o funcionário público a doar. Se te constrangerem a doar, saibam que estão na ilegalidade. Porque depende da sua vontade. É espontâneo. E, Diego, qual que é o valor? O valor máximo, tá no parágrafo segundo, é de um desconto na folha salarial pra doação de até 10% da sua remuneração líquida. Não é bruta. Líquida, tá bom? Então você, servidor público, pode doar até 10% da sua remuneração líquida, tá bom? Então eu quis trazer essa notícia pra vocês. Eu vou deixar o link da lei na íntegra, na descrição. Então o link vai estar aí embaixo pra quem quiser ler os outros artigos. Mas eu adianto. Daquilo que é pertinente pra concurso público. E pra quem já é servidor público, é o que eu comento nesse vídeo. Os demais pontos vão ser mais pontos que vão ser úteis pro cidadão comum, pra todo mundo, pra quem quer delivery, pra casos de violência doméstica familiar, dentre outros assuntos. Não é uma lei tão grande assim, tá? É uma lei que tem ali 41 artigos, só que vários foram vetados, como vocês viram em relação à transparência. Enfim, fica aí pra vocês essa notícia. Pra quem tava desesperado, podem ficar tranquilos. Resumo da ópera. Resumo. Pode ser nomeados os remanescentes, pode ter concurso público pra cargos vagos, e os concursos já autorizados nesse período, o prazo de validade está suspenso, e portanto não corre o risco do vencimento desses concursos. Então eles vão acontecer, é só questão de tempo até passar esse período de calamidade pública. Beleza? Galera, um grande abraço, continue estudando, que em breve nós teremos, se tiver novidade, se tiver alguma publicação, porque parece que todo dia, toda semana tem algo novo aqui no estado de São Paulo, se tiver alguma novidade, eu volto aqui pra trazer uma análise jurídica pra vocês, já simplificada, já objetiva, sem frescura, sobre cada uma dessas informações. Beleza? Grande abraço, bons dias a todos, e até a próxima.